Então galera, tô aqui com o Juninho Rapaziada, tá roupa de peixeira aqui né Olha o estilão dele, olha o meu estilão Ah, o seu tá maneirinho aqui, roupa de pajé Danada aqui, seu ZG do Corona rapaz Mas galera, falando sério aí, a gente tá em casa, estamos dentro de casa Vocês viram a nossa rua, tá logo aqui gente Queria muito estar na quadra numa hora dessa Mas galera, a situação tá muito feia Cada dia que passa, vocês tão vendo que tá pior o negócio aí do Coronavírus Pessoal, então por favor galera, se vocês puderem aí Tentem o máximo possível vocês ficarem em casa Que essa semana eu vi um recado aí de um cara Eu nem sei o nome dele não, mas vou colocar aí depois pra vocês verem Que de 6 a 20 de abril vai ser o pico do contágio 6 a 20 de abril com o disco que o Mandetta disse Que em meados de abril nosso sistema de saúde vai entrar em colapso Eu já falo mais sobre isso Mas o que isso quer dizer? Que pra gente ter esse pico nessa data As pessoas estarão se contaminando entre hoje e quarta-feira Ou seja, a gente tem que redobrar o cuidado agora Se você pode ficar em casa, se tranque em casa Não é férias, para de passear, para de dar o rolê Para de querer juntar as pessoas Para Lockdown, lockdown é quando trava e para Tem que parar tudo, tem que ficar dentro de casa Galera, vocês não podem sair de casa Porque vai, dizem que vai piorar muito esse negócio Mas a gente tem que se unir agora Para poder ficar em casa Não dá galera, não tem ninguém vindo Olha o fantasma Quero jogar a bola Que isso Sério mesmo Estou na abstinência Não dá para sair Hoje o cara ligou Falou que não ia ter jogo Desmarcou o jogo Por causa do negócio do corona Eu achei que ia ter Eu falei, pô, vai ter um joguinho Não deu nada Estou lá em casa Como? Só jogando o laudo Já estou até enjoando Quero jogar bola Futebol Estou entediado também Estou acho que uns dois dias em casa Minha avó trancou o portão aqui Ninguém entra Ninguém sai É filho Só por reto Ela escondeu a chave Mas que doideira Muito triste Ficar sem jogar futebol Mas que doideira Você estava de bom Máscara aí agora Esse é o exemplo Porque você está dando Comprou a máscara Para ficar de feio Aquela máscara Minha mãe que trancou Acho que ela ganhou Acho que ela ganhou Não foi, gente Ela trabalha um negócio de saúde Demais E o fantasma Que vai estar de volta Amanhã, galera No jogo aí Liverpool vs Barcelona Ele vai jogar? Não, ele vai pitar Ele vai pitar Mas que doideira, hein? Mano, vai pegar fogo esse jogo Porque se o Barcelona ganhar Ele vai ter uma chance De passar para a semifinal E o Liverpool Se empatar Já está na semifinal E o fantasma Vai estar no restante Do campeonato aí Ele chegou Vocês viram No último jogo Ele chegou Botando moral A gente já está classificado, né? O Trovão estava A gente já está classificado, né? O Trovão apita bem Mas ele Não, mas ele trolou Ele estava trolou Eu vi lá no vídeo Ele trolou Tem que impor respeito A regra é clara O juiz é o respeito A autoridade é o máximo Será que está vendo? Está pensando em dois cachorros E pessoal Só deixando bem claro Para vocês Que esses vídeos Que a gente está postando Foi gravado antes Né, não é o fantasma? Antes desse surto Do coronavírus Porque nesses dias Agora não tem ninguém Saindo de casa A sorte nossa É que eu tinha gravado Muita coisa Então tem muito vídeo Acumulado Tem vídeo até Para ano que vem Tem vídeo para caraca Tem o campeonato farioca Ainda que já foi gravado E é isso, galera Valeu, estamos juntos Aguarde o fantasma No próximo jogo Já segue ele no Instagram Que está aparecendo aqui embaixo Uma 3K no Instagram Uma 3K no Instagram dele Ele acabou de postar O vídeo lá de uma vaca No site que ele estava No site Os gados do fantasma Nossa, estava no site Da casa da mãe da Ken Ela é rica A sogra do fantasma Quem tem dinheiro Quem tem dinheiro É um problema O que você vê Ela tem piscina particular É uma lagoa De quase 1km Por isso, credo Quem tem dinheiro Tem Tem um gado lá Que vale uns 4 carros Uma vaca Ela vale 4 carros No sítio da mãe da Kelly Salve para a Kelly Quem é que é Kelly? Estamos juntos A ex-namorada do fantasma É ex-namorada, né? É um problema sério É um problema sério Só os dois sabem Mas eles São fera, galera E está mandando um salve Para a Kailane Também lá de Petrópolis Estamos juntos, Kailane Manda um salve para ela Ela é muito fã do Juninho Caralho Manda um salve para ela Tem muita gente Que pede para mandar Estamos juntos, Kailane Pô, tem um moleque No Instagram Que pede direto Para mandar salve Você não lembra de nenhum Não, tem que ver Felizmente eu gosto muito Mas eu esqueço muito o nome Eu sou meio dele Com essas paradas Mas um salve aí Para as molecas Do meu Instagram Minha Média Eu vou fazer um apelo Aqui no canal De produção Para fazer um Interopodo do Champions Dos mais velhos também É porque eu não posso jogar Com os moleques Na verdade eu posso jogar Mas eu tenho que diminuir A habilidade Eu tenho que estar no nível dele Certo? Para não falar O boleto falta tapelando Aí tem que chegar No nível deles Mas só que os caras maiores Aí sim o pau canta Então comenta aí rapaziada É, comenta aí na live Se tiver dando para comentar Vocês comentam Se tiver dando para vocês comentam Teve dois vídeos Que estavam dando para comentar Você viu lá? Tava dois vídeos Aí do nada volta Do nada para de novo Mas se tiver dando para comentar Vocês comentam aí Qualquer coisa galera Comenta onde vocês moram Comenta se o coronavírus Já chegou na cidade de vocês Comenta aqui embaixo Se você quer rapaziada Um Italo Produto Jump Dos mais velhos Da rapaziada maior O like É que vocês querem E o dislike É que vocês não querem Rapaziada Se não tiver comentando E se tiver comentando Você bota lá Hashtag eu quero Hashtag eu não quero Então é com vocês Like é sim E dislike é não Então bota na cabeça E comente aí Rapaziada Eu estou aqui com a camisa Que é o pesadelo Você viu o é o pesadelo Fantasma O do Cruzeiro O moleque está metendo gol Ele meteu três gols No último jogo O Riquelme O Riquelme Dali de cima Você está ligado Quem que é Ele é chato Por favor E rumo a 17k No canal É 17k É isso galera Estamos juntos Fiquem em casa Porque o vírus Tipo assim Falando do vírus Aqui galera Na gente não vai Pode até não acontecer nada Mas você pode passar Mais em criança Em idoso É criança e idoso Uma pessoa que tem imunidade baixa É mas que é novinho Nós estamos Não pode baranar Nós estamos arretados Mas aí as crianças E os idosos Aí prejudica Então fique em casa Não siga o meu exemplo Eu estou vindo aqui Porque eu estou no tédio Eu estou na prisão Em casa Nada para fazer Aí sobe para a cabeça Eu quero ver gente Aí é complicado Mas isso é rapaz Não saia Fica no Playstation Vai lá no canal De teu produções É tem Fica vendo vários vídeos Tem playlist Tem um monte de campeonato Vocês vão rir demais Vai rir muito Tem Libertadores Mundial Copa Copa do Brasil Aí fui lá Viu o canal De teu produções Vai lá no goleiro fantástico Vê um tutorial Fica aprendendo em casa Lá na sala Os tutorial que eu passo Um vídeo lá Que você meteu a cara Na lama É o Covid Que eu perdi Realmente eu perdi Pela macumba Que o Bruno fez Mas está bom Tem um amistoso também Atlético e Cruzeiro Vou estar deixando Os vídeos no card Galera Vocês façam aí Para assistir Vai lá Mas não saia de casa Pelo amor de Deus Fica dentro de casa E é isso Tamo junto galera E é isso É nóis E está aqui a minha avó Minha avó galera Está aqui Só na TV Ela que trancou o portão E escondeu a chave Ninguém entra e ninguém sai O que é a mãe dele? O que é a mãe dele? Que doideira! Augusto, você vai morar aqui em casa agora, Gustavo? Não sei não O Gustavo, ele quer mandar um salve pra mãe do Gustavo Ele é bonita pra casa Não, é um salve só animal Eu tô falando o que demais? Ele é bonita, a verdade é útil O que é a mãe dele? É uma baixinha Ela é um casinho mais claro aqui Mulher bonita, esse homem feio Olha que doideira, o pai dele deve ser muito feio Eu vou lá no... Vou vender peixe Ah, peixe Foi por isso que os caras da China Trouxe coronavírus Negócio de frutos... Mercado ilegal de frutos do mar É sério É sério Já aproveita e manda um salve aí pro inscrito Fiel do canal Ita Produções É Zezé de Souza Quero mandar um salve pra ele Eu tô na padaria lá Ita Cheguei lá, tô conversando com o cara lá O cara chega lá assim Tem pão de salve? É, o cara não, não, pô Só eu chegava só amanhã Aí um cara que já tava lá já Lacrante lá, tava bebendo Pegou e falou assim Ó, só tem bolo e rosca Aí eu comecei a rir do medo nada Não entendi, não foi nada Leio Mas tá bom Ah não, Jake